Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, você leu todo o livro de Juízes? Porque hoje a gente continua lendo sobre o tempo dos Juízes, só que agora no livro de Ruth, que tem apenas quatro capítulos, mas que nos ensinam grandes lições. Essas lições, amigo ouvinte, podem ser aprendidas através da personagem principal desse livro, que é a própria Ruth. Embora sendo moabita, o nome Ruth é de origem hebraica e significa bela companheira. Esse significado diz tudo a respeito dessa mulher que possuía qualidades impressionantes. Apesar de sua condição de viúva, ela permaneceu fiel e leal à sua sogra Noemi, tal como podemos observar em Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim, Rute, porém, respondeu, Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali onde fores sepultada, serei sepultada também. Que o Senhor me castigue com todo o vigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. A suprema devoção que Ruth demonstrou a Noemi e ao Deus dos israelitas mostra que Ruth possuía um discernimento vital que só Deus pode proporcionar. Assim, ela permitiu que ele, Deus, tomasse total controle de sua mente ao desenvolver com ele um íntimo relacionamento. E Deus a recompensou por sua integridade. Quantas pessoas hoje poderiam, da mesma forma, proceder como Ruth? Você não acha? Ruth dá um grande exemplo que deve nos inspirar a seguir a vontade de Deus para nossa vida. Para podermos obter os tesouros que Deus planejou para nós, cabe a nós seguirmos a ele. E uma das formas de seguir a Deus é manter a comunhão com ele através da leitura bíblica que você pode fazer hoje em Ruth, capítulo 1. Tá ok? Leia hoje o primeiro capítulo de Ruth. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.